25 anos de carreira, você está comemorando agora? São muitos anos de noite, de clube, 25 anos, tem sido a minha vida sempre a tocar, não só em Portugal, como pelo mundo, estou muito contente por isso. Você participou da inauguração e da formação da maioria dos clubes em Portugal, fale de algum desses clubes importantes. Foi um privilégio também ter começado a tocar em Lisboa, quando na altura não havia ainda a cena que existe hoje, mas, obviamente, em termos de música de dança e de indústria, as coisas eram completamente diferentes e eu tive a felicidade de poder abrir e inaugurar os 3, 4 clubes mais importantes de Lisboa até hoje e que uns deles ainda funcionam, são uma referência não só para Lisboa como em Portugal e outros, infelizmente, já fecharam, mas todos eles, para mim, marcaram muito na minha carreira. Hoje, qual é o clube que está mais acontecendo lá? Em Portugal, há vários clubes, obviamente, eu vou falar do meu clube em primeiro lugar. O Indústria abriu, está a fazer dois anos, foi um espaço que já tinha uma história grande no Porto, foi completamente remodelado e tem-me ocupado os últimos 3 anos da minha vida quase a 100%. E em Lisboa, depois também tem outros clubes, há o Lux, há outros novos espaços que também acabaram de abrir, que estão a começar agora e há uma grande movida durante a semana e ao fim de semana em todo o país. Vamos falar de lançamentos. Sim, eu, estes últimos dois anos, devido à abertura da discoteca, não tenho estado propriamente a gravar. Estou a recomeçar novamente agora e espero, nos próximos meses, já ter material novo a sair, coisa que já não acontece há algum tempo. Fala um pouco dessa parte de que você participa em grupos, não somente como DJ. Eu fiz parte de uma banda nos anos 90, que era pop quase eletrónico na altura, foi um projeto, gravámos um álbum, eram os LX90, gravámos só para Portugal como também para o mundo, através da Universal Music. E depois, dois anos depois, criámos os Underground Sound of Lisboa, eu e o Rui da Silva, onde fizemos o tema Soul Get Up, que foi muito tocado, ainda hoje também é. E outros temas mais, na altura também, com o lançamento da Editora Caos em Portugal. Abertura Caos em Portugal.